Mas o sucesso vai chorando Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Eu, mas passou Você está viva, mas morreu E o tempo que ele abriu sonhos Me fez despertar Ninguém recebeu a vida toda Poder enxergar Nosso ramal se passou Com base de mágica Como personagem Dessa história tágica Como os namorados Hoje somos ele Foi muito melhor Vigazém Porque fica bom Então foi o meu Acaba, foi bom Quem gosta por dois Padece por três Você não é mais minha anima Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Com nós por dois Você não é mais minha anima Nem eu sou seu Deus E a gente partiu dividindo Com nós por dois Amazão, vamos ao mais chão do Brasil Vamos ao mais chão do Brasil Tchê, tchê, tchê Mãe chão Cadê as mulheres apaixonadas? Cadê? Cadê? Tá aqui Mãe chão, cigana, viu? A banda mais doida da Bahia E mais apaixonada ao vivo Gravando o seu primeiro DVD Na cidade de Brejões Juntamente, né? Com o povo de Brejões O prefeito Alain